Boa tarde meus amigos, acabando de finalizar o parto dessa matriz aqui, parto complicado Começou às 11 horas da manhã Parto finalizando E veio finalizar agora Às 4 horas da tarde Mas graças a Deus deu tudo certo, 12 leitões Todos com saúde, mamando Graças a Deus foi um sucesso Isso é o que importa Sexta-feira, feriado e dia santo da paixão de Cristo Nós aqui trabalhando, mas de Deus vai abençoando Boa tarde a todos